No vídeo de hoje eu testei o melhor mod de animes para Minecraft Pocket Edition e Bad Rock Vida a assistir o vídeo até o final e conheça qual é o personagem mais forte de todos Galera lançou o melhor mod de animes para Minecraft Pocket Edition e Bad Rock E hoje é óbvio que eu vou estar mostrando pra vocês Até porque eu sou o maior profissional de Adam Mas enfim galera, estou falando da Adam One Animes E o criador é o Laufey, aquele lá que tem a Adam One Breaks É, tudo One nele, né? É isso aí E bom, já começa com essa movimentação bem sana e bem legal Que, bom, eu fico parecendo, sei lá, um cara muito esquisito correndo Mas isso daqui é muito massa, tá ligado? E também tem esse menu aqui que é o que faz a brincadeira acontecer Clicando aqui no menu tem vários personagens de anime Tipo o Goku, o Luffy, o Naruto, o Sasuke, o Vegeta, o Zoro, o Tanjiro, o Rengoku E aqui tem o Aleatório E também tem três bosses pra você enfrentar Que é o Madara, o Bills, o Akaza e o Shanks, o Ruivo E essa Adam funciona na base do XP Eu vou estar escolhendo aqui pra mostrar pra vocês o Vegeta E eu tenho que ficar aqui sem me mover por alguns segundos pra eu virar o Vegeta No caso, 30 segundos Esse aqui é bem demorado, mas tá bom Prontinho, virei o Vegeta e já ganhei um poder Como você tá vendo aqui, meu poder é de XP 0 Mas aqui tem outro poder que eu não posso usar Até porque eu não tenho XP em nem level Mas essa Adam é toda hora Porque se liga, ó Toma, ó Eu já vou carregar aqui o ataque E toma Cara, isso é muito massa Isso é muito massa E eu também ganho a força aqui do Vegeta E vou ganhando XP E conforme eu vou ganhando XP Eu vou liberando mais ataques Ó, eu vou sentar aqui só pra mostrar pra vocês Ó, mais cardboard players ADD XP Eu vou colocar 500 Que eu acho que é um número legal Liberei todos os ataques E também ganhei a armadura do Vegeta Ou seja, eu evoluí Eu tenho esse daqui que é o Dirt Fireworks Que é um de dano na mão Tenho o Big Bang e ataque Tenho o Final Flash Oh, vamos ver esse daqui Acho que esse é o que ele se explode? Não, esse daqui eu não sei o que faz não Nossa Vegeta Caramba, que da hora Parece quando o Vegeta bate dançando lá Quando o Bills tava na terra Isso é muito massa Aqui é o Big Bang e ataque Que é o meu ataque favorito do Vegeta Ele coloca a mãozona assim pra frente E também tem o Final Flash Que é o ataque mais forte do Vegeta Nossa, a explosão, cara Que isso, até treme a tela, mano Bom, agora que vocês conheceram o Vegeta Vamos conhecer o personagem de outro anime E opa, mano Ai, que isso Mano, você tá peladão, cara Aham, eu sou o Sasuke Toma Que isso Oh, barulho do Shidori E aí, Valt Você não quer mostrar todos os ataques do Sasuke aí pra mim, não? Cara, olha só Tem aqui o primeiro Que é o Shidori, né Que é muito forte Olha só Deixa eu ver É, eu tô vendo que é forte Tipo, não acertou ninguém Mas é forte E é muito alto, aliás Aham E qual é o segundo? Que isso, Valt Você evoluiu, cara Mostra os outros ataques aí Ó, tem esse aqui que meio que é o... Deixa eu ver Oh, é a bola de fogo Que da hora, cara Vamos ver, você tem outro? Mas olha só O Shidori Meio que é um Juts, ó Que isso Use em mim, use em mim Que da hora Aham Nossa Que da hora, cara E tem mais dois ataques Não tem? Ó, tem esse aqui Ah, esse dá muito dano Esse dá muito dano Nossa, é o... É o Amaterasu As chamas vermelhas Nossa, as chamas vermelhas Meu Deus do céu Eu tô muito burro Tá, e qual é o último ataque aí desse maninho? O nome se chama Kirin E ele é assim Nossa, o Kirin Ela tá com o asforte do Sasuke Toma É, eu acho que você não soube usar Porque tinha que ficar segurando, né? Que isso? Cletei agora Nossa, é É da hora, é da hora, é da hora Muito da hora Aham Ô, Valt A gente já mostrou um De Dragon Ball E um de Naruto Vamos então Você mostra o de One Piece E eu vou mostrar o Tanjiro E por favor, mostra o Luffy, né? Porque eu já vou mostrar o Tanjiro Que usa espada, pode ser? Pode ser Ó, peguei aqui então O Tanjiro Já virei o Tanjiro aqui Peladão Que isso, cara A polícia vai vir atrás do Tanjiro Não pode não ser assim, Tanjiro Mas enfim Vamos lupar tudo aqui E toma Ó, vou mostrar os ataques do Tanjiro Primeiro tem esse daqui, ó Se liga que eu seguro e Ô Que da hora Aí tem esse segundo aqui Que faz isso daqui Toma Tá, o Tanjiro eu acho que ele vai ser Um dos melhores pra PVP Tem esse que vai ser, eu acho Com cortizão, né? É isso aí mesmo E o último é a respiração do fogo Que é a do sol, né? No fogo não, do sol Falei errado Eu esqueci o nome da dança lá Mas é isso aí, ó Ah É isso aí Rinokami Eu não sei falar Você me perdoa, Valt Eu te perdoa É Rinokami Eu não sei falar Mas nossa Olha isso Ô, o Tanjiro Ele é muito roubado Meu Deus Nossa Eu acho que esse daqui Vai ser o personagem Mais roubado de todos Agora, ô Valt, mostra os ataques Do Luffy aí, por favor Deixa eu ver Toma Ah, tá Da hora Tem aqui também O nome do É, o Bazuca Tá, vamos ver o Bazuca Pra ser bem forte o Bazuca Tá, massa também O Gatling Nossa, o Gatling é chato Dá dano, dá dano Tem o último Que é o, como o Red Hawk Ah, o Red Hawk Toma É com o braço de fogo Nossa Que da hora Eu só acho que tinha que ter uma transformaçãozinha, né Até porque o Luffy só usa o Red Hawk Quando ele tá na Gear Second Mas, enfim Ô, Valt Agora que o Gatling já mostrou todos os animes O que você acha de a gente tirar, tipo Dois PVP Ou, no caso, três Quem é a duas primeiro vence E vamos começar com algum personagem Que ainda não foi usado Pode ser Tá, pode escolher primeiro Vou deixar pra nós escolher igual Na real Na real Fica na dúvida Se a gente escolher igual Vai ser a hora, tá ligado Peguei aqui o meu Eu acho que vai ser igual Tenho quase certeza que vai ser igual, cara Cara, peguei também Ai, não foi igual Eu escolhi o Narutinho, mano Tá, deixa eu setar aqui tudo pra nós Liberar as habilidades E vamos lutar então, Valt Vambora Vai, no já Um, dois, três Você já caiu aí? Já Jutsu clones da sombra Olha lá, olha lá Você tá caindo Nossa, que da hora Agora eu vou fazer aqui, ó Enquanto você luta com os clones O Hazen Shuriken E vamos Toma Odoma Hazen Errei Nossa Você é muito melhor, você acredita? Toma Sério? Aham Nossa É da hora Eu tô tomando muito dano Vai, clones Boa Nossa O cooldown do Naruto é muito grande, cara Meu Deus, você tá com pouca vida? Como você tá aí, Valt Cara, eu tô mais ou menos Tá mais ou menos? Toma Toma Ai Beleza Se eu acertar o Odama Hazen Oh Odama Hazen 1x0 Bom, essa é a game Porque eu acho que o Naruto é um pouco mais forte Mas você jogou muito bem, mano É que esses clones aqui é embaçado, né, cara? Muito melão, mano Quer ir pro round 2, então, cara? Cara, vambora Eu já escolhi meu personagem Você já escolheu o seu? Eu também já escolhi Tá, espero que não seja o mesmo É o mesmo E aí, vamos pra essa luta aqui, Valt Essa vai ser da hora Vai ser muito da hora Tá, quem ganhar vai ser o melhor espadachim do mundo? Concordo Ah, beleza Então você tá tudo e pronto Vamos lá? Como você quiser Vai, 1, 2, 3 Santurinho Eita O que é isso? Ô, o Zoro é forte, será? Nossa, calma, é Nossa, tá, o Zoro é muito forte Tem que tomar cuidado O que é isso? Toma Nossa Tá, Valt, eu não sei o que tá acontecendo Mas Nossa, você tá com quanto de vida? Calma Cara, eu tô, tipo assim, com 3 barras 3 barras? Ih, eu tô perdendo, então Ai, sai daqui, Valt Sai daqui, Valt Eu vou perder essa Toma Nossa, sacerdão É, eu tô com uma barra Eu tô com uma barra Nossa, eu vou perder muito Beleza, vai, Valt Eu acho que Nossa, eu tô com 4 coração, Valt Meu Deus, acho que você vai ser o melhor espadachim do mundo Ui Se eu ganhar, vai ser a maior mentira Sai daqui, Valt Cara, eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Sai daqui Nossa Boa, Valt Ô, você jogou muito, mano Você jogou muito o Zoro Você me deu uma aula, velho Cara, eu tenho que jogar com uma barra de coração Quase que eu ia Nossa, é sério? Então agora vamos pro PVP final, cara? Vamos Cara, já que é o PVP final É óbvio que eu vou pegar o meu personagem favorito De todos os animes E, Valt, eu desafio você a acertar esse personagem Cara, acho que vai ser o mesmo que eu O mesmo? Ai, não fala isso Vamos ver Mano Ó, peguei o meu Vamos ver o do Valt Nossa, é o mesmo É o mesmo? Eu também que ele Bom, mas o Valt Sabe o que é melhor do que esse personagem aqui? O que? É você que tá assistindo esse vídeo aí Deixar o seu like Se você ainda não deixou Porque o like ajuda muito E também inscreva-se no canal Se não for inscrito E deixa o seu comentário Sobre quem você acha que vai ganhar Eu ou o Valt Se você tá torcendo pro Crazy Comenta Crazy E se você tá torcendo pro Maninho Valt Comenta Valt E aí, Valt Você tá pronto? Cara, já nasci pronto Então vai, no já Um Dois Três Já Vamos ver o que que é isso Ai Ah, você soltou também Toma Calma Qual é esse? Ai Meu Deus O Goku Eu tô estunado Que isso? Errou Nossa, Valt Eu acho que eu vou perder Nossa, também Mano, vai ter que vir Ergar a mão, Valt Ergar a mão, Valt Ergar a mão Toma Você tomou muito dano, certeza Muito Ai Beleza Tá Você tá cego Eu fiquei cego também Nossa E aí, Valt Eu acho que eu vou perder Mano, tá muito confuso Vai Beleza Nossa O Goku é muito forte Boa, Valt Você tá cego? Também tô cego Ai, eu tô conseguindo acertar esse aí Deu certo Calma Eu tô cego Toma Ai Mano, vai ter que vir Vai ter que vir Esse vai ter que ser o último Toma Nossa, quanto de vida você tá, Valt Tô com dois corações Errou Dois corações? Nossa Calma aí Sai Ai Tá cego aí Nossa, tá Você foi muito inteligente, cara Nossa Eu consegui te acertar até mesmo Cego, cara Nossa Mas que isso, Valt Você jogou muito bem de Goku, cara É o que tipo, de Goku, mano Não tem como eu perder de Goku Cara, tipo O Goku é o meu ponto forte, Valt Não tem como É impossível, você acredita? Cara, sabe o que eu sei? O que? Kamehameha Ele errou E lembrando, galera Adam tá aqui na descrição Então baixa essa Adam E joga aí Que é muito divertida E na moral, mano Que Adam da hora Não, eu realmente gostei Dá pra fazer uns minigames Muito massa, cara Mas é isso Obrigado a todos E até o próximo vídeo